Gente, olha que perigo, olha que medo! Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo Estou no Brasil, dentro do caminhão. Enfim, gente, estou gravando esse vídeo, chegando na cidade da minha mãe. A gente passou em Santa Catarina. Quem acompanha o canal do Paulo acompanhou tudo lá, né amor? Claro, tudo lá. Saímos lá de Orlando, viajamos até Santa Catarina para pegar o caminhão que estava colocando estofamento novinho. Tudo novinho e está no sorteio, né? Quem será que vai ser um sortudo? Acompanha lá no Instagram. Paulo Landim, André Nardin, chama aí o teu Instagram. Bora lá galera, no Instagram é conteúdo diário, só ao vivo. É nóis! Lá em tempo real. Gente, vou passar uns dias aqui na casa da minha mãe para entregar o caminhão para o vencedor. Vocês vão acompanhar tudo. E também o Paulo vai passar por uma pequena cirurgia por dentro aqui do nariz dele, que ele tem carne esponjosa e também desvio. Então vai fazer uma cirurgia, vai para a faca! E aí? Tá comendo? Vamos lá, vamos lá. E gente, é outra coisa. Eu estava falando para o Paulo agora, né? Depois que o meu pai faleceu, eu fiquei mais uns 5 dias com a minha mãe e daí eu fui embora. E aí é a primeira vez que eu estou voltando, então eu estou me sentindo meio assim. Que assim, toda vez que eu chegava lá, meu pai estava lá, né? Sentado na cadeira, esperando a gente. E agora não vai estar mais. Então eu não sei como que vai ser a sensação. Eu ligo para minha mãe todos os dias de vídeo, a gente se conversa pelo WhatsApp, ali por áudio. Ela está super bem, né? Já fazem... Foi final de julho, passou agosto, passou setembro, estamos em outubro. Então já estamos no terceiro mês, indo para o terceiro mês sem meu pai. E mais dá uma dozinha assim, dá uma dorzinha saber que ele não está mais lá. Ai, meu Deus! Eu falei para o Paulo, cada vez que eu lembro que o meu pai não vai mais estar lá, vai dar uma tristeza, gente, uma dor no coração, que vocês não têm noção. Saber que ele não vai estar mais lá. Então é isso. Estou chegando ali, vou ficar uns 15, 20 dias ali com a minha mãe. Quero ir lá visitar o túmulo, que agora ficou pronto. Quando a gente estava ali, a gente enterrou meu pai e o túmulo não ficou pronto antes de eu ir embora. Mas agora já está pronto. Já colocaram azulejo, já colocaram uma capelinha com uma foto dele lá dentro. E é isso. Não sei se eu vou mostrar isso aqui nos vídeos. Acho que não, né? Cemitério e tal. Mas eu vou... Também quero ir na missa e tudo. Porque, gente, não é fácil perder pai. Não é fácil perder pai, perder mãe, perder filho, perder irmãos. Não é fácil, não. Eu nunca perdi nenhum irmão meu, nenhum sobrinho, nenhum parente próximo. Foi a primeira morte que eu senti mais próximo, sabe? Porque o resto que eu já perdi muitos amigos e tal. E tios também. Mas nunca, assim, parente de primeiro grau, sabe? E, ó, nós estamos aqui subindo um morro. Tem uma cidadezinha que eu nem prestei o nome. Nem prestei atenção, não. É Marmeleiro. Marmeleiro. Estamos chegando. Daqui umas duas horas nós já estamos lá na casa da minha mãe. Pessoal, depois de dez horas de viagem, estamos chegando de fato na casa da minha mãe. E eu vou mostrar um pouquinho da cidade aqui. Já que a gente estava falando do meu pai, eu vou passar em frente à casa onde a gente morava quando eu era bebezinha. Eu não nasci naquela casa. Eu nasci no sítio, mas aqui em Boa Vista, mas na Roça. Mas a partir dos meus dois anos de idade eu morei nessa casa que eu vou mostrar pra vocês. Que é quase em frente à casa da minha mãe que a gente mora até hoje. Gente, ó, da Boa Vista Aparecida é uma cidadezinha bem pequena. Ó, aqui é o negócio de saúde. É bem pequena. Tem sete mil, acho que sete a oito mil pessoas. Somente quatro mil são votantes. Então, é uma cidade pequena. Essa aqui, gente, ali embaixo é a rua que a minha mãe mora. A que nós morávamos antigamente, quando eu era criança, era essa rua. E, coincidentemente, o Paulo também morava aqui. Foi aqui que a gente se conheceu, nessa rua. Era lá em cima da minha mãe. É. Nessa rua. Agora, eu vou mostrar qual que é a casa que o Paulo morava, mas isso depois que a gente já era jovem. Então, o Paulo veio pra cá, ele nasceu em Assis. Ele veio pra cá, ele tinha uns 12, 13 anos, amor? É 11 anos. É, o Paulo, a família do Paulo morava nessa casa. Hoje ela tá toda reformada, ó. Mas era exatamente essa casa aqui. Era bonita igual, só que reformada ficou mais bonita. Ficou mais bonita. Mas eu, quando eu era criança, criancinha, pequenininha, de dois anos até meus dez, eu morava nessa casa. Então, eu tenho muita lembrança dessa casa. Essa aqui, gente, eu lembro muito do... Pai da Ana que fez. É, meu pai que construiu, eu me lembro muito da gente brincando aqui na frente, tinha árvores, gramado. E a mãe do meu pai morava numa casinha que tinha aqui do lado. E agora, minha mãe mora bem aqui, nessa casa aqui de frente. O avô do Paulo morava aqui, ó. Pra vocês verem, eu e o Paulo, a gente paquerava. O Paulo sentava aqui nessa varanda e me paquerava eu dali, porque essa é a casa da minha mãe, ó. Então, eu e o Paulo, nós... Olá, ele! Chegamos! Olha ali, gente. Tão esperando nós. Hello! Olha que linda! Oi, Maria Cecília! Hello, everyone! Lindos! Todo mundo esperando nós, gente. É sempre assim, eles esperam nós no porão. No portão, né, amor? No portão, que fala. E é isso, eu e o Paulo, a gente era vizinho. E aí, ele passava aqui de moto pra me ver, né, amor? Empinando a moto, se exibindo pra mim. É o amor! Agora, eu vou ali cumprimentar a minha família. Mais tarde, eu volto, gente. Pessoal, eu trouxe esse presente lá dos Estados Unidos. É um carrinho, ó. É um carrinho elétrico. É um Jeep para a Maria Cecília, que é a nossa rapinha do tacho aqui das sobrinhas. Claro que vão vir mais bebês na família, mas essa é a última agora. Ai, eu já abracei a mãe aqui, já matei a saudade. Ai, eu vou pôr as malas pra dentro, mas a gente vai montar ela agora. Ó, pessoal, muita gente me pergunta se é fácil trazer essas coisas de lá dos Estados Unidos. É fácil, você traz como se fosse uma mala. Só que no meu caso, como ela é maior que uma mala, eu tive que pagar a diferença do tamanho. Eu paguei 150 dólares a mais pra trazer. De tipo de multa, não é multa, mas é tipo... Porque o negócio é muito grande, né? Mala extra. É. Aí, tudo bem. Aí, quando eu cheguei no Brasil, a alfândega me parou e queria nota disso. Eu não tinha nota, porque eu ganhei... É que não foi pro pente fino, não foi pro pente fino. É. Sabe, tem a fila da alfândega pra você dar satisfação. Aí, eles falaram, o que tem aqui dentro? Eu acho que é negócio de droga. Falei, tem um carrinho de criança. Falei, aqui, ó. Tá o desenho aqui. Ah, mas cadê a nota? Falei, não tem nota, porque eu ganhei de presente. Aí, deixaram passar de boa. Aí, quando chegou no próximo aeroporto, ali em São Paulo, ela falou que não ia deixar embarcar, porque ela tinha medo da bateria que tem aqui dentro. Esbludir e dar problema no avião. Aí, gente, daí no fim, conversou lá e deixou eu trazer. Ou seja, não é fácil. É cheio de burocracia. Então, eu trouxe, porque a minha sobrinha é muito importante e tal. Mas caixa desse tamanho eu não trago mais, não, porque dá muito trabalho. Meu Deus, gente, que situação. Então, vamos lá, Brilha. Eu ganhei o carrinho. Eu ia comprar, mas daí o meu amigo tinha dois. Aí, ele falou, não, eu vou dar pra você, eu ia. Oi, filha. Aí, eu trouxe pra mim. Ah, quer a faca? Vamos brincar, Maria. Vamos abrir, Maria. Faz assim, ó. Bate aqui, bate. Vamos. É, batinho. Olha lá, olha. O que tem aqui dentro? Ela tá brava agora, mas ela tava brincando. Acho que ela tá estranhando a gente. É. Olha, Maria. Ajuda eu, ajuda. Olha. Olha, que lindo. Gigi. Que flor de rosa. Que flor de rosa. A maçã que ela comeu? Ah, a Maria. Eu rapeei tudo pra comer. Pessoal, cheguei aqui na minha mãe, tá sem luz, porque a Coppel tá arrumando alguma coisa ali nos postes, né, mãe? Ó, gente, tá sem luz aqui. Mas olha o que que tem aqui, já chego encontrando. Uma bacia cheia de jabuticaba. E o que que tem aqui, hein? Pão. Você fez pão hoje? Eu fiz. Ah, é isso. Deixa eu ver. Tá mole, mole, mole. Olha, minha gente, minha mãe fez pão. Tá mole, ó. Olha. E jabuticabinha, ó. Já vou chegar comendo uma. Eu adoro comer. Olha isso. E são grandonas. Da onde que você arrumou essa jabuticaba? Eu gravo ali, o mochinho deu. Ele te deu? Aham, é uma giló. Pessoal, ontem eu tive que ir pra Cascavel fazer uns exames que o Paulo vai operar. Vocês vão assistir tudo lá no canal dele, canal Paulo Landim. E enquanto eu fui lá, o meu irmão montou o carrinho. Vocês viram aí, né? Na cena anterior, ele montando. Eu falei pra ele gravar ali. E é isso, gente. Agora eu vou lá levar o carrinho. Porque não coube no carro do meu irmão. Então eu tô indo levar na assaveiro. Que é a assaveiro da minha mãe aqui, da família, né? Enquanto isso, eu vou falar pra vocês como que tá a minha mãe, né? Eu perguntei, conversei bastante com ela. Já faz dois dias que eu tava aqui. Já faz dois dias que eu comecei a gravar esse vídeo. Perguntei como que tá sendo, né? A vida dela, a rotina dela. Porque ela ficou quantos anos casada com o pai e a mãe? 50 anos? 56 anos. 56 anos. Então, primeira vez que ela ficou sozinha sem ter o pai aqui. E ela contou, gente, que a maior dificuldade tá sendo nas tardes. Porque de manhã, todos os piados vêm pra cá. Os meus irmãos, ela cozinha pra todo mundo. Fica todo mundo aqui. Isso sempre foi assim. Os meus irmãos tomam café da manhã e almoçam aqui em casa. Só os meus irmãos. Não, as cunhadas não, porque elas trabalham. Uma trabalha de professora. A outra trabalha num banco, no Cicred. E a outra trabalha em lojas de roupas, assim. Então, enquanto elas trabalham, os meus irmãos sempre vêm aqui, tomam café, almoçam com a mãe. E desde tarde, eles vão embora, né? Pra suas casas. E aí, a minha mãe fica mais sozinha. Nessa hora que ela diz que ela mais sente falta do pai, né, mãe? Porque eles tinham muito... Eles conversavam muito. Eles conversavam o dia inteiro. O dia inteiro eles conversavam. Minha mãe, a vizinha, vinha contando. Zé do céu. Você não sabe o que aconteceu ali. Zé do céu. Isso. Ela contava as coisas pra ele. Ele interagiu. Falava sobre o preço do soja. Se vai chover, se não vai chover. Se a lavoura tá boa. Falava sobre política. Como é? E outra coisa. Vem aqui. Vem aqui pra eles ver a mãe. Ah, ela tá cuidando leite pra não derramar. Viu? Outra coisa. Ele ia deitar. Ele ia almoçar. Meio dia, ele ia deitar. Aí eu tinha que ligar o rado na Rota do Sol. Aí ele escutava toda a notícia. Enquanto eu lavava a roupa, lavava a louça, tudo. Sim. Ele escutava as notícias. Aí quando ele vinha pra cozinha, que ele levantava, que o quarto, o rado tava no quarto. É o Zóio. O rapaz falou isso, fazia aquilo. Ele me dava a notícia todinha da Rota do Sol. Ele passava pra mim as notícias. Aí a gente ficava conversando. E assim, sabe? Ele era muito ouvinte da Rota do Sol. Ele não perdia todo dia. Vem ligar o rádio pra mim, Diana. A Rota do Sol é uma rádio local aqui de Boa Vista? É, é uma rádio local. Então, gente, tá vendo? Ele ia deitar, ficava ouvindo as notícias e depois contava pra mãe. E a mãe, quando saía na rua, porque ele não saía, a mãe ia na rua. Aí ficava sabendo que fulano, aconteceu isso. Não é fofoca. É tipo conversa de vizinhança. E a mãe trazia tudo pra ele, né? Quando passava... Nossa, nós conversávamos muito. O dia inteiro eu sentava no sofá conversando. Ligava a televisão. Ele gostava só de jornal, gente. O dia inteiro. O tralhe, esse jornalista ali, é a pessoa que mais gostava. Eu falei, o melhor jornalista que existe é esse rapaz aí que faz jornal hoje. Aí, no caso agora, que o pai não está aqui, a mãe sente falta dele nesses horários da tarde. Eu não consigo ver o jornal. Eu não consigo ligar a televisão. Porque eu acho muita falta olhar ele no lugar dele e ele não tá. Aí, se os meninos estão aqui, tudo bem. Aí, até dá. Mas eu não consigo ficar na sala. Dá aquela solidão, sabe? Uma coisa ruim. Isso. E uma coisa que eu achei muito bonita é que eu tenho quatro irmãos que moram aqui em volta da mãe. Eu sou a única que moro longe, muito longe. Então, eu tenho a minha irmã, né? Que chama Cré, Rose Clé. Cré. Aí, o Moisés e o Marcelo Dima. E aí, todo domingo, pra minha mãe não ficar se sentindo sozinha, cada domingo, um irmão pega ela pra passar o dia com eles. Onde eles forem, se eles forem passear ou fazer churrasco, né, mãe? Então, tipo assim, um domingo ela passa com o Marcelo, com a família dele. Outro domingo, com o Dimas. Porque o domingo é o dia que eles não vêm, porque eles querem ficar com as esposas. Mas eles vêm pegar ela e levam cada domingo. Então, cada semana ela tá um fim de semana na casa de cada irmão. Agora que eu tô aqui, eu vou sair com ela bastante. A gente vai passear em março, ela vai viajar comigo. A minha mãe nunca viu o mar, nunca foi pra praia. E aí, agora, consegui convencer ela em março. O ano que vem eu vou levar ela, eu e o Paulo e a Fábio vai estar aqui também. Nós vamos viajar pra praia e vamos levar a mãe pra conhecer o mar, né? E a Ana tá aqui, amanhã eu não vou na casa de ninguém. Amanhã vai vir todo mundo pra cá. É, porque eu tô aqui, daí resolveu todo mundo vir pra cá, vai ter um churrasco. Aí vai fazer o churrasco aqui amanhã. Isso, porque é domingo. Do segundo a sexta, ela não gosta de sair pra casa de ninguém. Não, ela vai, mercado, essas coisas e vai. Mas assim, o dia inteiro passar na casa do filho é sempre nos domingos, né? Só nos domingos. Então, meus irmãos estão muito assim, eles se organizaram pra mãe nunca ficar sozinha. As minhas seguidoras, tudo gava, falam, a sorte que a senhora tem uns filhos de ouro. E eu falo, e é? Ah, tem uma pergunta que todo mundo me pergunta se a mãe vai ir na minha casa. Gente, ela vai, ela já concordou, apesar que ela tem medo de andar de avião. Mas eu vou. Não vai ser esse ano ainda, a gente vai tirar o visto dela ainda. E aí, com quem ela vai, a gente ainda vai decidir. Ou vai com as sobrinhas, ou vai com a Pola, ou vai comigo. Porque andar sozinha de avião, ela não vai. Então, alguém vai ter que ir com ela. Ou eu venho e levo ela, ou vai a Pola, ou vai a sobrinha aíada, quem quiser. Mas a gente vai organizar isso, porque aqui não tem guerra, não tem briga. Nós, se resolve, gente, quem que vai pros Estados Unidos primeiro, depois que ela tiver o visto, daí é o que vai com ela, né mãe? E eu já falei que eu vou pagar a passagem dela de avião, de ida e volta. Eu tenho muito medo de andar de avião, mãe. Não é impossível que o avião vai cair bem o dia que eu tiver dentro, né? Não vai, vira essa boca pra lá. Mãe, e andar de avião é um dos transportes mais, sabia? Mais seguros do mundo. Porque de carro, gente, toda hora acontece acidente de carro, de caminhão, de bicicleta, de moto, de avião. Raramente caiu um avião. Eu sei que esses tempos caiu um ali na rota de Cascavel pra Guarulhos, mas fazia mais de 20 anos que não caiu um avião no Brasil. Então não vai cair um avião, não. E você vai ver que o avião nem balança. Parece que você tá dormindo na sua cama. Eu vou falar pra não dar temporal nesse dia. Não. Deus vai. Tem que pedir pra Deus. Pedir pra Deus. É Deus que manda no tempo. Então isso vai sim acontecer, gente. Mas é cada coisa no TT. Minha mãe ainda tá se habituando sem meu pai, né, Paulo? Claro. E nós vai pagar a passagem dela, né? Mordida e volta. Passagem tá garantida. Não, porque é meu dindinho. Não, o seu dindinho você guarda pra você comprar suas coisas. A passagem e a despesa que ela vai ter lá na minha casa é tudo por minha conta. Só falta o dinheiro. Então é isso, gente. Agora nós vamos lá levar o carrinho. Vamos lá, amor. Meu de que que você tá... Eu quero que você me ajude no negócio aqui, porque eu tô esperando. Gente, ele tá comendo... Agora ele vai me ajudar a editar o negócio aqui. E agora nós vamos lá no meu irmão e levar o carrinho que ele montou pra minha sobrinha. E agora nós vamos levar... Olha só, pessoal. Ficou pronto o carrinho. Agora nós vamos lá fazer a entrega, né, amor? Partiu. Não sei, vamos ver. Ai, que coisinha linda. Vamos lá, gente. Esse carro aqui, ó, é o carro que a gente foi ontem pra Cascavel lá pro Paulo fazer os exames. É o carro que, quando o meu pai era vivo, ele comprou pra família, né, pra ele e pra mãe. Agora que a mãe tá viúva, é o carrinho da mãe. Só que quando eu venho aqui, que eu fico só por aqui por casa mesmo, eu ando nele. Ou então, que nem quando a gente for viajar pra praia, eu vou alugar um carro de cinco lugares, né, amor? Isso. Vamos alugar um carrinho. Tudo aqui lembra meu pai, gente. A vida inteira ele tinha esses carrinhos de dois lugares e sempre era vermelho, né, amor? Sempre era vermelho. Ele tinha uma pampa quando eu era mais nova. Chegamos na casa do meu irmão. Vim dar um rolê. Olha aqui, vamos lá. Ela tá meio com soninho. Vamos lá passear no jipinho. Olha, gente, os brinquedos dela, ó. Vamos lá. Olha a minha cunhada aqui fazendo comidinha. Gente, olha que gracinha ela. Aqui pequenininha. Aí foi mudando as fases. Bora lá. De quem que é esse jip? De quem que é esse jip? De quem que é esse jip? De tipo, sim, aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, eu quero andar nesse jip. Ah, tá? Acho que ela não quer agora, hein? Ela tá com sono. Vamos, Diana, nós passear de jip? Vamos. A Diana vai. Vamos pegar o controle. Uai, o carro tá andando sozinho. O carro tá andando sozinho. Gente, ela tá meio com medo. É normal que ela tá estranhando. Vamos tentar fazer ela... Olha, fez um barulhinho. Tá aceso. Tá aceso. Tá aceso. Ai, eu quero passear nesse carrinho. Ela tá meio com medo, gente. E ela tá também com sono. Ai, eu quero. Eu quero apertar esse botão. Não aperta o botão agora, senão ela vai ficar com medo. Não tem uma boneca, um ursinho pra nós pôr ali? Obrigado de nada, meu amor. Ó a buzina. Gente, isso é normal. Criança estranha. O Chuy e a Fábio, quando eles eram pequenininhos, eles tinham medo de tudo quanto é coisa assim que fazia barulho, coisa grande. É normal. Então ela tem que ir acostumando, ó. Ó lá, gente. Tá quase, gente. Vamos pegar a bonequinha e vamos pôr aqui pra passeá-la? Vamos pôr o brinquedinho. Coloca o brinquedinho ali pra ir passear. Isso, vamos fechar a porta. Vai, titio. Põe pra passear o carrinho com o brinquedinho. Vamos ver se o pau... Tchau, brinquedinho. Vamos lá? Maria Cecília, vamos andar de carrinho? Vamos andar, filha. Ela tá com sono, gente. O que que é bibi? É o bico. Ah, o bico. Gente, eu aprendendo a linguagem infantil. O que que é bibi? Abortamos a missão porque a madame quer dormir, né, Maqui? A princesa quer dormir, não quer andar de carro agora. Abortamos a missão. Ó, ó a buzina, ó, ó. Ó, ó. Essa buzina no caminhão. Não tem problema, depois ela entra. Ela tá com sono, gente. Criança com sono, não adianta. Vamos tomar um chimarrão, gente. Ó. E... Opa. Servidos, ó. Tem uma santinha aqui, ó. Ó. Que linda. Gente, olha por que que ela não queria passear de jipinho. Olha por quê. Faz a musiquinha do tio Paulo, vai. Vai lá, amor. Já tá meia somo ouvindo. Tchau, tchau, tiquitita. Ó lá, gente. Ela olha pra ele, ó. Como que faz? O cara dela lendo pra ele. Mas ela chegou a falar. É fato. Cadê a fato? Quando ela crescer um pouquinho mais, vocês dão um boneco pra ela e ela vai bater o boneco. Vai chupi, chupi lá. Oi, chupi, 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 chupi. E pega um chupi. Vamos fazer um chupi, chupi. Gente, é tão bom ver criança comer, né? Eu amo, olha isso. Vamos fazer chupi, chupi. Ei! Ei! De novo, de novo. Quero mais, quero mais chupi, chupi. Vou pegar um cumprida. Pode pegar um cumprido. Olha lá. Ah, ei. Bora, agora. A mãe pegou um cumpridão. Vamos ver? Ei, ei. Que coisa linda. Olha que linda. Gente, eu acho que ela parece o pai. Eu acho que ela parece o vô Zé Pita um pouquinho, gente. Olha isso. Eu acho. Por quem que o povo fala que ela parece, Maki? Com o vô, com a família de vocês, com a Ana, com os cabelinhos da Fábio. Comigo? Gente, vocês acham que ela parece comigo? Não sei. No começo era a casa do pai. Era a casa do vô, né? Com o Fernandinho. Fernandinho. Olha aí, galera, com quem que vocês acham que ela parece? Vou deixar pro povo votar aí nos comentários. Vai, chup, chup. Vamos fazer? Aqui, ó. Olha o papel umbeco. Os cabelos dela lembram a Fábio. Né? Meio douradinho, meio querendo encaixar. Faz, come a carinha. Lá em casa, todo mundo era loiro, né? Quando era criança. É verdade. Nossa, eu era muito loirinha. Gente do céu, nós estávamos em casa sabadão. Os vizinhos lá das roças ligaram que está pegando fogo no quê? Lá. Conta aí. Na pagada, no grito. Na roça, gente. Estamos indo lá pra ver se isso é verdade. Vou gravar pra vocês verem. Sabadão à tarde, véspera da política. Amanhã é a eleição. Esse vídeo está indo um pouco atrasado. Com certeza aí vocês já sabem quem que ganhou. A sua cidade. Mas nós ainda não sabemos porque a nossa é amanhã. Estamos chegando lá pra ver se essa ligação é verídica. É o vizinho lá que ligou? É. Vamos ver, gente. Estamos chegando. Olha! Meu Deus! Mas não tinha que chamar o bombeiro? Não tem bombeiro aqui. Não tem bombeiro aqui? Olha lá, gente. Pior que tem casa perto. Mas como que é que pegou fogo? Alguém colocou fogo? Alguém sabe. Olha lá, gente. Olha o pessoal aqui tudo assistindo. Que perigo! Meus irmãos trouxeram uns negócios aqui, ó. Pra tentar fazer um círculo em volta do fogo, pro fogo não ir mais longe. Olha aí. Como que entra aí, gente, no meio desse mato? Tá vendo, gente? Quem trabalha na roça é assim, ó. Ai, gente. Como assim? Pegou fogo. Que loucura. Aí tem que fazer um cavucar assim. Oh my God! Meu Deus! Olha isso. O que eles têm que fazer agora? Tá indo pra lá, ó. O menino ali tá contando que foi foguete, gente. Foguete. Fogos. Gente, olha que perigo. Olha que medo. Gente, que maldade. As pessoas soltaram foguete. Será que é porque é eleição amanhã? A gente tem que fazer por causa que é eleição. Meu Deus do céu! Vocês não vão dar conta. Que hora que começou isso? Faz uns 10 minutos. Mas você viu quem que foi? Não. Foi foguete? Foguete de fogos? É, né? Que loucura, gente. Vocês não têm noção o calor que tá aqui. Alguém jogou um foguete aqui, ó. Olha lá, pessoal. Chegou um caminhão aqui, Pipa. Um caminhão cheio de água. Porque tem uma casa ali. As vizinhas aqui estão falando que tem uma casa de um senhorzinho ali. Então tem que cuidar primeiro da casa ali, né? Depois daqui, ó. Gente, pessoal, não pode soltar fogos nessa seca, não, gente. Tem que ter responsabilidade. Cadê a responsabilidade das pessoas? Ó, pessoal. As moeiradas estão falando aqui que eram os meninos aí, uma vizinhança, que estavam brincando. Mas quando eles viram que o fogo começou, eles desesperaram e começaram a tentar apagar, mas não deram conta, né? Olha aí, gente. Ainda bem que veio outro caminhão aqui, ó. Viu, gente? Que brincadeira. Não brinquem com fogo, gente. Com fogo é coisa séria. Meu Deus, gente. Como que é que pode, gente? Que irresponsabilidade. Como que alguém vai vir brincar com fogo numa seca dessa, gente? Olha lá, ó. Olha aí, gente. Olha isso. Que sofrimento. Como o povo da roça sofre, gente. Olha isso. Ai, graças a Deus, chegou aqui eles, gente. Aí, ó. E os vizinhos que ligaram avisar, porque meus irmãos plantam aqui tudo, ó. Aí, os vizinhos ligaram avisar. Que loucura, gente. Que loucura. Olha aí, gente. Graças a Deus que o caminhão conseguiu acalmar tudo aqui, mas foi desesperador. Porque se chega ali, tem casas ali, ó. Tá vendo? Ó. Apesar que ali é verde, não ia mais mesmo assim. Ai, que nervoso. O trabalhador, gente, o agricultor sofre. Eu fui criada na roça, gente. Até o dia de eu casar. Eu casei dia 10 de dezembro de 94. Até dia 9, eu tava trabalhando na roça. Uh! Eu fui casar com as mãos cheias de calo. A gente colhia milho, feijão, roçava pasto, algodão. Então, a gente sofre muito aqui. E aí, vem uns caras fazer brincadeira sem graça. E queimar a roça dos outros. Riscado, morrer pessoa e queimar a casa de pessoa. Ó, pra cá, apagou tudo. Mas lá tem muito, muito mato ali, debaixo dessas árvores ali, ó. Muito galho. Mas difícil de apagar. Agora ele vai jogar isso. Se não dá um vento, ele vai ficar aqui no... É, ele voa, faz isso. Ó, pessoal. Depois de apagar o fogo, deu aquele calor. O Paulo não estava presente na hora do fogaréu, mas... Eu tava muito ocupado na hora do fogo. Eu tava dormindo. Corta, mãe, o que ele tava fazendo? Tava dormindo. Que empolgado. O Paulo não viu nada, senão ele ia lá pegar uma foixa, uma enxada. Tava dormindo, gente. Eu dou um corte de um jeito, né, Tonari? Mas é bacia, Marcelo. Eu dou um corte de um jeito. Eu corto assim, ver se vai ficar bom. Eu corto assim também. Pra apanhar as cascas. Ó, tá docinha, mãe? Vamos fazer em duas partes? Vamos fazer em duas partes? Isso, corta no meião. Isso. Nossa, que meia errada que eu fiz. Meu Deus, amor, você tá... Tá bonita, né? Nossa, tá bom. Tá bonita. Agora vamos ver se eu vou conseguir fazer as pratinhas. Olha, dá pra ver que ela tá... Opa! Nossa, olha que linda. Dá pra ver que tá docinha? Deixa eu tirar só esse pedacinho aqui pra eles... É eu que vou comer esse pedaço, tá, gente? E o primeiro pedaço vai pra pessoa que você mais ama no mundo? Eu. Ó, gente. Depois de apagar o fogo, enquanto o Paulo roncava e dormia... Gente, o Paulo nem viu acontecer o incêndio, né, amor? Nossa, eu tava apagado. Comer comigo a mamãe. Prova. Nossa, olha o tamanho dessa. Olha essa. Fala a verdade, mãe. Tá docinho. Minha tá 10. 10, 10, 10. Pessoal, olha isso. Olha esse tomate aqui. Olha esse tomate aqui. Nossa, parece uma bunda. Ô, mãe. Ô, mãe. Tô gravando. Ô, gente. O meu irmão colhe esse tomate lá na terra dele. Lá na onde ele foi pescar. Olha aqui, gente. Tem do pequeno. E cadê a bunda? Olha aqui. Parece mesmo duas nádegas. Só que essa aqui tá precisando de um enxertinho, né? Maqui, essa aqui tá bonitinha. Essa aqui tá tarta. Olha o tamanho desses tomatinhos. Olha o tamanho desse, gente. Deixa eu lavar. Caraca. Vou lavar. Você vai comer tomate? Você vai comer tomate? Ô, gato, ô, gato, ô, gato. Desses tomates com a gata, ela comer amanhã. A mãe disse que ela só gosta dos pequenininhos. Vamos ver. Morde, morde. Morde esse, morde. Come. Olá. Morde, morde. Força. Não sei o que é pra sol. Não dá. A boca dela não se sente. Canta tchau, tchau, tiquitita. Canta, Gutiú. Tchau, tchau, tiquitita. Tchau, tchau, tiquitita. Tchau, tchau. Quero benção. Dá benção pra vó. Vem, benção. Dá benção pra vó. Deus te abençoe. Eu também quero. Dá o quê? Benção pra ti. Deus te abençoe. Cadê? Pro tio. Pra vó. Deus te abençoe, minha boneca. Pro tio. Ai, Deus te abençoe. Ai, Deus te abençoe. Ai, Deus te abençoe. E pra Diana? E pra Diana? Pra Diana? Deixa eu te abençoe. Opa. Ai, mas ela é muito fofa, gente. Abençou? Chega, lhe dá benção. É, ela é muito fofa, né? Linda. Linda. Faz coração pra tia. Coração, gente. Olha o coração dela. Faz coração. Linda. Agora vai brincar com esse esmalte da vó. Até o pimo. Pega o esmalte vermelho ali pra vó. Ajuda a vó. Qual que é o esmalte vermelho? Esmalte rosa. Esmalte rosa, filho. Chama o pimo. Gente, essa é a nossa sobrinha mais nova. Tamo deixando aí. Pega o esmalte rosa pra tia lá. Pega o esmalte rosa. Procura aí. Acha. Eu quero pintar minha unha. Ela não procurou. Ela sorteou qualquer um ali. O rosa, o rosa. Qual que é o rosa? Azul. Ou é verde? Qual que é o rosa? Cetinha de esmalte. Que lindo esse. Vamos pintar unhas? Pessoal, vai sair um almocinho hoje. E olha como que a minha mãe pica abobrinha, gente. Lá em casa eu ralo num ralo de... Aquele ralo grosso de ralar queijo. Mas ela não. Ela faz assim. Eu não gosto de ralar. Ela gosta assim desde quando eu era criança, eu lembro. Olha. Que lindo. Daqui a pouco eu mostro o almoço pronto pra vocês, tá bom? Vai ter carne, vai ter feijão fresco, né mãe? Arroz. Pessoal, eu já ia finalizar o vídeo e lembrei de mostrar pra vocês. Ó, arrozinho feitinho na hora. Feijão feito na hora. Abobrinha que a minha mãe fez picadinha com tomate e refogadinha. A carne com batata tá na pressão e olha ali, tá fervendo uma panela de leite. E aqui tem a salada. E a sobremesa vai ser melancia. Melancia. Isso mesmo. Gente, então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom, gente? Acompanhe, então eu ainda vou ficar mais uns dias aqui. Vamos lá no canal do Paulo, que ele fez uma cirurgia no nariz. Tá tudo lá no canal dele. Vão lá assistir pra vocês verem como que foi. Tá bom? Um beijo. Tchau. 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 Tchau.